A 90ª Expofeira de Pelotas aborda diversos temas importantes para a atividade agropecuária regional. O uso de substratos, cultivo de leguminosas, produção de pêssegos e de oliveiras são alguns dos assuntos em destaque no evento. Quem mostra pra gente é a repórter Larissa Medeiros. A Expofeira chega a sua 90ª edição e a estimativa é que em torno de 50 mil pessoas passem por aqui para conhecer uma enorme diversidade de produtos, animais e serviços. Um dos destaques foi a Conferência Rural da Zona Sul, onde são abordados vários segmentos do agronegócio por meios de seminários, exposições, debates e outras atividades. E alguns assuntos são novidade. O cultivo de plantas em substrato é um tema ainda pouco conhecido no Rio Grande do Sul. O substrato serve como suporte para as raízes das plantas, armazenando líquidos e nutrientes, seja de origem orgânica ou mineral. E os morangueiros são as principais plantas cultivadas com esse tipo de técnica. A produção dos morangos em substratos pode ser em sistema aberto ou fechado. No aberto, a água e os nutrientes não ficam retidos no substrato. Permite que haja uma drenagem rápida. 30% de tudo que é colocado da solução é perdida. E isso pode ir para o chão, pode ser aproveitado por outras plantas. É irrigado menos vezes com a solução, mas também ele promove uma facilidade inicial em função do investimento, um pouquinho mais baixo na questão de material para início da construção. Já o sistema fechado promove a recirculação desses nutrientes no sistema. Normalmente a cada 30 dias é necessário fazer a reposição de alguma parte, pelo menos. O investimento inicial é um pouquinho superior, mas depois os gastos com adubos e com a própria água é menor ao longo do período. Também foram apresentados diversos aspectos como facilidades, manejo e resultados da plantação em substrato, que tem sido visto como um novo modelo na fruticultura. A agricultura tem a chance de reduzir a mão de obra, ter um maior conforto de aplicação, uma garantia de sanidade maior e por fim até uma questão higiênico-qualitativa dos seus produtos, porque ele não vai ter contato com o chão, vai estar uma produção mais limpa, mais acética. E quando se fala em produção de frutas no estado, é impossível não destacar a persicultura. O Rio Grande do Sul é responsável por 46% de toda a produção de pêssego do Brasil. Só a zona sul do estado tem 6.700 hectares de plantação, área maior do que a de todos os outros estados. Esse tamanho equivale a quase 7 mil campos de futebol. Além disso, o Rio Grande do Sul também é o produtor de quase toda a indústria de conservas nacional. A expressão dessa cultura no país não é novidade. O que foi debatido entre quem palestrava e quem assistia eram as possíveis melhorias nessa produção. O Brasil não exporta pêssegos para outros países, nem para a indústria e nem para a mesa. E foi exatamente essa a questão mais abordada no seminário. Pela Embrapa, pelo Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas Alimentícias de Pelotas, o Sindocopel, e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, com a abertura e com a olhada para o exterior, a gente nota que nós temos indicadores de preço, de rendimento, de qualidade e até de alguns cuidados com aquilo que os consumidores exigem em termos de saúde, na alimentação, que são necessários serem revistos, são necessários serem trabalhados. Então, essa conclusão, eu acho que é a mais importante, é entender o que o mercado quer, saber o que precisa ser feito e como é que nós vamos aumentar a nossa produtividade, como nós vamos enfrentar a abertura econômica que o Brasil está apresentando agora. Nós somos os maiores produtores de pêssego em cauda do Brasil, então a gente está fazendo um trabalho de continuar com essa atividade por mais longos anos. E para que isso aconteça, seminários como esse são importantes, para que a gente saiba o que está acontecendo no mundo, saiba o que a gente tem que melhorar, os desafios que a gente tem que encontrar para dominar esse mercado. A olivicultura também se destaca no Estado. O consumo de azeite tem ganhado cada vez mais força, o que fez com que os produtores gaúchos investissem na plantação de oliveiras nos últimos anos. E pensando no agricultor, a Embrapa, em parceria com a Emater e várias instituições da área, preparou um painel sobre azeites com espaço para degustação, que destacou os benefícios dos óleos de oliva, orientando os participantes interessados em iniciar esse cultivo. Nosso programa é atender aqueles que estão interessados em produzir, tanto para a indústria quanto para a mesa, e para isso eles têm que buscar orientação antes de tomar uma decisão e fazer afoitamente um pomar de oliveira. Ali eu sugiro a todos os interessados que vão e que visitem essas indústrias, que visitem esses viveiros credenciados, que troquem ideias antes de tomar a decisão de fazer plantios. Há um interesse grande com relação a essa cultura. Nós devemos ter em torno de 2 mil hectares já no Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um consumo grande no país, nós somos um dos maiores importadores de azeite de oliva do mundo. Isso vem crescendo cada vez mais. O interesse em cima desse produto é enorme. E por isso a intenção do evento é de organizar um salão de azeite. E valorizando ainda mais o que é daqui, o turismo rural também foi abordado na Expofeira. Empreendedorismo rural, hotelaria, novos projetos de turismo e a Costa Doce, uma rota repleta de belezas naturais do Rio Grande do Sul, foram alguns dos temas citados na conferência. Nosso grande desafio aqui, junto com o seminário de turismo rural, é juntar todos os agentes que fazem turismo na nossa região. Há um projeto bastante ousado, que é fazer um arranjo produtivo local, os famosos APLs, ou internacionalmente conhecidos como clusters, que é juntar toda a cadeia produtiva na chamada nossa Costa Doce, que compreende desde Guaíba e vai até Santa Vitória, pegando toda a nossa costa e todos os eventos que tem na área de turismo e juntar num único projeto, onde a academia, todo o setor público e principalmente o setor privado, que gera esta economia, e a gente possa ter um movimento de desenvolvimento efetivo do turismo como um todo. Projetos como esse, shows nacionais, leilões de animais, apresentações artísticas, agricultura familiar e centenas de produtos expostos em 35 estandes marcaram a 90ª edição da Expofeira de Pelotas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto